Olá, eu sou a Marcela Nunes, estudante de odontologia, e o nosso trabalho é intitulado de Efeito no tratamento térmico prévio nas propriedades físicas e mecânicas de diferentes resinas compostas. A odontologia restauradora praticada e pregada atualmente prioriza o mínimo desgaste dos tecidos dentais, pois trabalha em consonância com os conceitos da odontologia minimamente invasiva. Dessa forma, os laminados cerâmicos trazem excelentes resultados, pois conseguem reproduzir características funcionais e mimetizar as características estéticas dos dentes naturais. E quando se fala em cimentação de laminados cerâmicos, a etapa de cimentação é um fator determinante para o sucesso do tratamento, sendo os cimentos resinosos fotoativados o material de escolha para essa etapa do procedimento. No entanto, alguns autores têm recomendado o uso da resina composta pré-aquecida como agente cimentante de laminados cerâmicos, uma vez que elas apresentam características que resultam em maior resistência ao desgaste marginal. A proposta de aquecer resina composta antes da sua inserção na cavidade oral, ela tem sido recomendada por alguns autores para diminuir a viscosidade, aumentar o grau de conversão e ainda melhorar algumas propriedades físicas e mecânicas dessas resinas. Assim, o nosso estudo teve o objetivo de avaliar, por meio de testes laboratoriais, as propriedades físicas e mecânicas de resinas compostas pré-aquecidas comparativamente a cimentos resinosos. E para isso, foram utilizadas as resinas compostas Filtek Z250, Z350-XT, Z100, Opus, Opus Flow, um cimento resinoso dual e outro fotopolimerizável. As resinas compostas foram aquecidas antes da fotopolimerização, já os cimentos foram utilizados em temperatura ambiente. Foram confeccionados espécimes para cada etapa de avaliação e os critérios avaliados foram resistência flexural e módulo de elasticidade, sorção e solubilidade, tenacidade à fratura, escoamento e resistência de união. Bom, os resultados demonstraram que não foi observada uma diferença estatística para a resistência flexural entre os grupos testados. Para o módulo de elasticidade, o maior valor foi observado para a resina composta microhíbrida aquecida. Os valores da resina micro e nano não pré-aquecidas também foram similares entre si. Os cimentos resinosos apresentaram menores valores para o módulo de elasticidade, similares entre si. No teste de tenacidade à fratura, o maior valor foi para a resina microaquecida e o cimento resinoso dual apresentou os menores valores de tenacidade. Para o teste de sorção, o cimento resinoso fotopolimerizável apresentou o maior valor, sendo estatisticamente igual ao grupo da resina nanoaquecida. Para o teste de solubilidade, o grupo do cimento resinoso foto também apresentou os maiores valores, seguido do cimento resinoso dual e a resina nanoaquecida, semelhantes estatisticamente. Sobre o escoamento, o pré-aquecimento das resinas representou um aumento nos valores de escoamento para os dois materiais. Contudo, esse aumento não se aproxima estatisticamente dos cimentos resinosos. Houve diferença estatisticamente significante na resistência de união ao cisalhamento entre os grupos. Na cerâmica, a resistência de união das resinas foi superior ao cimento resinoso. Com isso, conclui-se que as resinas pré-aquecidas apresentam um grau de conversão e estabilidade de cor semelhante ao cimento resinoso, a resina viscalou apresentou maior resistência de união, e as resinas pré-aquecidas apresentaram espessura de película maior que o cimento e a resina flow. Com isso, conclui-se que as resinas pré-aquecidas apresentam um grau de conversão e estabilidade de cor semelhante de cor semelhante. Legenda por Sônia Ruberti